Questionado sobre chances de Lula em eleições, General Girão responde na lata e deixa repórter desorientado. Confira essa história. O deputado federal, General Girão, foi questionado por um repórter sobre quais seriam as reais chances do ex-condenado Lula na disputa à presidência da República. Você acha que se ele conseguir concorrer à presidência, ele tem êxito, o ex-presidente Lula? Ele talvez seja eleito dentro dos presídios. Os colegas procuram sempre se aproximar, então talvez ele tenha maioria de votos dentro dos presídios. Mas nas ruas, a população brasileira vai demonstrar de novo que não quer a volta de quem enganou o Brasil. Basta ser enganado só uma vez.